Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como aumentar e diminuir o som do computador utilizando atalho de teclado, perfeito pessoal? Eu vou estar usando aqui o meu teclado virtual para poder ajudar nessas configurações Bem pessoal, agora aqui com o meu teclado virtual fica mais fácil poder passar essas informações para vocês, perfeito? Para aumentar o som do meu teclado aqui, que tem tecla FN, é um teclado próprio de notebook tem algumas diferencinhas, mas são poucas Então eu aperto a tecla FN seguro e aperto a seta para a direita E para diminuir, eu aperto a tecla FN seguro e a seta para a esquerda Utilizando esses atalhos de teclado, nesse teclado próprio aqui, eu aumento e diminuo o som do meu computador Perfeito pessoal? Pessoal, mas tem teclados que não existe essa tecla FN E eu vou estar passando também alguns outros atalhos de teclado que podem estar aumentando e diminuindo o som Em teclados que não tem a tecla FN Então pessoal, tem teclados que não tem a tecla FN e que aumentam o som com a tecla CTRL Aperta a tecla CTRL e segura E vem nessa tecla que tem o sinalzinho de mais Que é essa cruzinha E para diminuir, é apertar a tecla CTRL e essa tecla que tem o sinal de menos Perfeito pessoal? Então para aumentar, é a tecla CTRL e segura E o sinal de mais E para diminuir a tecla CTRL, segura E o sinal de menos Essa outra tecla CTRL que está ativada Mas ambas tem a mesma função Mas não tem necessidade de apertar as duas não pessoal É uma só Se o teclado de você tiver duas, basta apertar apenas uma tecla CTRL Bem pessoal, vou estar passando outro atalho de teclado A tecla CTRL e segura E a seta para cima, para aumentar o som A tecla CTRL e segura E a seta para baixo, para diminuir o som Então pessoal, tem alguns computadores também que tem a tecla FN Que apertando a tecla FN, segurando E apertando a tecla F8, aumenta o som E apertando a tecla FN, segurando E a tecla F7, abaixa o som Mas também tem alguns teclados pessoal Que nem necessita de apertar a tecla FN para aumentar e diminuir o som Apertando a tecla F9, aumenta o som E apertando a tecla F8, diminui o som E independentemente da tecla FN estar ativada Perfeito pessoal? Bem pessoal, todos esses atalhos de teclado que eu mostrei Eles aumentam e diminuem o som em algum teclado de computador De repente, algum desses atalhos que eu passei Possam ser o de vocês Mas de repente, se nenhum desses atalhos de teclado que eu passei For o de vocês Eu vou estar agora ensinando uma nova função Que vocês podem também estar aumentando Ou diminuindo o som de uma forma fácil e simples Vamos lá? Então pessoal, vamos aqui na barra de tarefa De repente, nenhum daqueles atalhos de teclado deu certo para vocês Então a gente vem aqui nesse ícone Que é o ícone do som E se a gente dar um clique Com o botão esquerdo do mouse sobre ele Vai aparecer uma barra Onde a gente pode estar aumentando E diminuindo o som do nosso computador Perfeito? Olha aí pessoal Dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele Já vai abrir essa janelinha O meu está 100% aumentado E aqui nessa barrinha pessoal A gente pode diminuir o som O tanto que a gente queira E pode voltar a aumentar o som novamente Pessoal Esta forma aqui também é muito simples e fácil Ela pode ajudar bastante Porque de repente O atalho de teclado não funcionou no teclado Mas tendo essa opção aqui também É muito importante Outra coisa pessoal De repente O computador de vocês Não tenha o ícone Do som criado na barra de tarefa Talvez esteja até desativado do sistema E eu vou estar ensinando como ativá-lo E como criar o atalho dele Para sua barra de tarefa Para facilitar na hora de aumentar E diminuir o som do computador Vamos lá pessoal Então pessoal Para a gente achar as configurações É muito simples Basta posicionar o ponteiro do mouse Numa área da barra de tarefa Onde não tem nenhum ícone Ícone são essas figuras dos programas E nós vamos dar apenas um clique Com o botão direito do mouse Vai abrir essa janela A gente vem nessa opção aqui Que é configurações da barra de tarefas E a gente vai dar um clique Com o botão esquerdo do mouse Bem pessoal Aberta aqui a configurações da barra de tarefa A gente vem aqui na barra E nós vamos descer Até achar essa opção Que é ativar Ou desativar ícones do sistema E a gente vai dar um clique Com o botão esquerdo do mouse Pessoal Abre essa nova janela Então a gente tem que procurar aqui O ícone do volume Perfeito E observar se ele está ativado Ou desativado Se por acaso ele estiver desativado Então é só dar um clique Com o botão esquerdo do mouse E ativar Fazendo isso pessoal A gente já ativa ele No sistema Perfeito Agora vamos para o próximo passo Vamos voltar aqui na setinha E dar um clique Com o botão esquerdo do mouse Voltamos aqui novamente Para essa janela pessoal Vamos descer aqui na barra E agora a gente vem aqui Em Selecione os ícones Que devem aparecer Na barra de tarefas E a gente vai dar um clique Com o botão esquerdo do mouse Bem pessoal Aberta essa nova janela Eu já encontro aqui O meu ícone Do volume E ele está Ativado Para aparecer Na barra De tarefas Então pessoal É nessa janela aqui Que a gente pode estar Selecionando alguns ícones Para estar aparecendo Na nossa barra De tarefas Nessa parte de cá São ícones Do sistema Então pessoal O meu está ativado aqui Para aparecer na barra de tarefa E eu vou desativá-lo Só para mostrar para vocês Antes porém Deixa eu mostrar aqui Observa que ele está aqui Então deixa eu desativar aqui Desativei Vamos voltar aqui Ele já desapareceu Então quando eu o ativo novamente Ele já aparece Na barra de tarefas Aí pessoal Fica muito fácil trabalhar Então essa é a forma pessoal De ativá-lo no sistema E de como fazê-lo Aparecer Na nossa barra De tarefas Perfeito Então pessoal Agora feito isso Vou sair aqui Agora nós Como um ícone Do som criado Na nossa área de trabalho É muito simples Aumentar e diminuir o som Basta dar apenas um clique Com o botão esquerdo O mouse sobre ele Vai abrir essa janela E a gente pode estar aumentando Ou diminuindo Do jeito que a gente queira Perfeito pessoal Bem pessoal Agora com essas informações É só fazer o teste Se algum dos atalhos de teclado Pode aumentar ou diminuir O som de vocês Se não Pode estar aumentando O som também Pelo ícone Do som Perfeito pessoal Bem pessoal Essa foi a aula de hoje Espero que todos tenham gostado Se gostar Dá aquele joinha aí pra nós Se inscreva no canal E até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus